Só falta cantar parabéns a você agora! Exatamente, minha amiga! É aniversário da Amy Martan! Participe dessa festa ganhando um lindo presente! Gente, mais um ano que nós estamos trabalhando exaustivamente na criação e fabricação dos produtos, porque qualidade e economia, minha amiga, nossa grande preocupação, não é verdade, Dela? Você vai conferir os kits, é isso aí! Conferir os kits que aparecem nas novelas, que vestem as camas mais bonitas e bem frequentadas. E a qualidade do seu sono vai melhorar, porque nós trabalhamos com percal, tecido nobre, e eu trago pra você produtos de Nova York, da Europa, gente, a preço que qualquer pessoa pode pagar dentro da Amy Martan! Muito bom! Tem os kits de solteiros, kits de casal, e também um lençol maravilhoso pra você dormir como rainha aqui na Amy Martan! Esse lençol é uma exclusividade da Amy Martan, são 300, até queria que ele pudesse dar um close aqui, olha, 330 fios, o toque é um toque de pele de pêssego, né? Deixa eu sentir! Olha, é uma delícia, gente! Pra você ter uma ideia, esse tecido aqui, ele atende à exigência técnica de construção da família real. Quando ela viaja, ela exige um percal 330 fios, egípcio, fio longo, gente, isso aqui é um espetáculo! Faz uma diferença no seu sono, hein? Olha só, o kit todo branco, de lese, é um capricho da Amy Martan, direto da fábrica pra você. E comprando qualquer edredom de casal, você vai ganhar um presente da Amy Martan, que é este edredom de solteiro, gente! Você já viram? Isso aqui, que escândalo esse edredom! Você vai ganhar de presente este edredom de solteiro volto a repetir na compra, de qualquer edredom casal. Gente, você não vai deixar de vir brindar o aniversário da Amy Martan este ano, não! É muita festa! Domingo, todas as horas abrem! Domingo, nós já estamos abertos pra cantar parabéns e receber você e te dar esse lindo edredom de solteiro! Amy Martan!